Parabéns, parabéns, muitas felicidades Não pessoal, hoje não é meu aniversário Mas como o canal ultrapassou o número de mais de mil vídeos publicados Eu decidi fazer uma pequena comemoração Hoje a gente vai ver o marido, quer dizer, marido não, ex-marido da Nájela Voltando naquele caso da Nájela e do Neymar E falando detalhes que ele sabe, coisas inéditas E é claro, na minha opinião, o Neymar caiu na maior armadilha que ele podia ter caído E graças a Deus ele conseguiu se safar E acredite, agora apareceu uma pessoa que quer voltar pra mídia novamente com esse assunto E pessoal, eu tô falando que o Neymar caiu numa armadilha Porque se uma pessoa vai acusar a outra de ter feito alguma coisa A pessoa que está acusando, cabe a ela provar que aquilo aconteceu, que ela está falando No caso do Neymar, ainda ela produziu um vídeo que serviu como prova Pro próprio Neymar provar a inocência dele E aí agora, né, o ex dela apareceu E a gente vai avaliar se ele quer apenas biscoito Ou se ele quer comer o pacote inteiro, né? Tá querendo aparecer Então já vai comentando o que você acha aqui embaixo E eu vou dando a minha opinião no vídeo Eu tava acompanhando vocês falando e uma coisa ali Ó, esse aqui é o ex-marido da Nájela Que me chamou a atenção Vocês falaram muito sobre a chantagem Sobre a pessoa que vai lá e pressiona o jogador Mas eu acho que a gente tem que olhar uma linha de acontecimentos Olha a linha É uma acusação em sigilo Ela acusou ele de uma forma sigilosa E quem colocou isso a público não foi ela Sim, foi a polícia E na sequência o próprio Neymar Mas é óbvio, né, meu queridão? Porque se viesse à tona e ele ficasse quietinho Ia acabar com a vida dele Como ele não fez nada O que ele decidiu fazer? Colocar luz no assunto Pra que todo mundo pudesse ver o que aconteceu E constatasse que ele não fez nada É óbvio, né? O cara é um gênio Então quem realmente manchou a imagem, né? Ela só fez um direito Porque invasou isso aí Exatamente Foi ela que foi lá e disse Ah, eu estou acusando o Neymar de estupro Não foi isso que aconteceu Não, não foi isso não Ela acusou ele de quê? Fala pra gente É por mais que Se você olhar A sensação que dá É quando você pega dois lados Extremamente diferentes Você pega um extremamente poderoso Como ele E do outro lado É uma pessoa totalmente desconhecida É comum as pessoas olharem pra esse lado Como o lado de... Por que você acha que ela tomou essa atitude? Olha o que aconteceu aí com o Daniel Alves Foi provado que o cara fez merda Fez um absurdo com a menina Com a mulher Não adiantou ele ser poderoso Ou ser qualquer tipo de coisa Tá lá na jaula Não sei Eu não sei Mas... Nesse momento Sabe uma coisa que me... Só deixa ele terminar Ela não deu entrevista sobre isso? Deixa só ele terminar de responder Porque assim Eu sou a primeira pessoa a não defendê-la Eu tenho uma série de problemas com ela Com meu filho, com ela Enfim Que são assuntos fora daqui Pô Se ele não tá defendendo Você imagina quando ele pegar pra defender, hein? Mas a minha primeira questão é que A Nájula, se ela quisesse A gente pode ser muito sincero Ela já teve diversos convites Porque depois de um tempo Ela precisou de ajuda psicológica E eu apoiei ela A gente nota, né? Então ela já teve... Convite pra quê? Teve diversos... Pra reality show Pra aparecer em diversos lugares Depois do aconteceu Depois do ocorrido Então assim, todo mundo sabe Que se ela quisesse realmente surfar essa onda Ela conseguiria Porque ela virou a vilã também Ela virou a vilã da história Aí é lógico que não vai querer Depois do acontecido Depois do acontecido é muito fácil Mas é óbvio Como o plano de acusar o cara não deu certo Você acha que ela vai estar querendo estar na mídia? Se tivesse dado certo Ela tava fazendo a novela das nove agora Não, mas então foi uma injustiça contra ela É isso que você tá querendo dizer Não, não tô querendo dizer isso Não tô querendo dizer isso Tô querendo dizer o seguinte A pessoa que tá na posição dela Após o acontecido Ela pode estar em qualquer lugar Onde ela quiser Eu não sei Eu não queria ouvir Eu acho que não, irmão Eu acho que não Até que ponto vai essa visão da chantagem? Mas aí é a pergunta que eu te faço Falando que ela não quis aproveitar Ela nunca quis, entende? Mas ela tentou se aproveitar, gente Ah, não, não Ela tem um pouco Ela possui uma barrada de um pouco Não, pera aí, ó Tem um ponto aqui solto Não, tem um ponto solto aqui Ela armou Tem um ponto solto Ela armou uma situação dentro do quadro Deixa eu perguntar Cara, concordo contigo Ela posicionou Tem um ponto solto Você falou que ela não quis Mas eu garanto que ela teria aceitado Não, ó A gente sabe Esse tipo de inquérito Ele é sigiloso Até pra preservar a mulher Perfeito Ok Você tá dizendo que não foi ela que vazou Não, a gente Acho que não sou eu que tô dizendo É o que aconteceu, de fato A primeira pessoa a postar Qualquer tipo de material desse ocorrido Foi o Neymar Responde, ô garotão Por que será que ele fez isso, hein? Por que será? Porque ele estava sendo acusado De uma coisa que ele não fez Então, mas e o vídeo Gravado? Não faz sentido Ela filmou Ela filmou Aquele vídeo é dela Vamos lá Essa é a minha única dúvida Eu não respondo por ela, gente Mas hoje ela querer isso Eu não respondo por ela Se ele não responde por ela O que ele tá fazendo ali? Por favor, alguém me responda Ela vai levar isso pra delegacia Pra polícia, enfim Outra coisa é ela postar Não foi ela que divulgou isso Quem divulgou foi o Neymar Isso vocês estão falando Ela não quis dar visibilidade A essa questão Mas por que ela estava filmando? Ela quis processar Não é porque ela quis Ter prova do que tava Até onde eu sei Até onde eu sei Mas uma Eu acho Mas se ela já fez um vídeo Ela sabia que isso ia acontecer Eu acho que ela estava querendo Armar uma situação Que foi isso Que ficou muito claro no vídeo Ou ela tá fazendo material pornográfico Ou ela sabia que ia acontecer isso É, né? Eu acho que é bom É legal a gente Eu acho Pra chantagem O correto O termo correto Jurídico é É extorsão Eu diria o seguinte Extorsão Vugo chantagem Mas vamos lá Ao meu ver O que aconteceu O que aconteceu Tem muita coisa que ficou esquecida No meio de todo esse rolê Ficou Primeiro As imagens As benditas imagens Que ela tanto esperou Que viessem do hotel lá de Paris Dizendo onde ele fala Na mensagem mesmo Você pode pegar o vídeo que ele postou Ele pega e ele fala assim Eu tô bem louco Ele manda essa mensagem pra ela E o vídeo de ele chegando De relatos de pessoas Eu tô bem louco Eu tenho uma técnica de conversa Quando eu não gosto de conversar Eu falo assim Você vai assim Nossa, que louco A pessoa tá falando Nossa, que loucura Mas eu tô bem louco Tô bem louco Ele deve ter algum problema cognitivo Não é possível O vídeo que vazou Meu amigão Foi o vídeo que ela fez Dentro do quarto E que ela colocou Como defesa dela Que acabou virando Contra ela O que que teria Um vídeo fora do quarto Pra poder provar Qualquer tipo de coisa Fala pra mim Meu Deus do céu Que dificuldade Tudo bem Tudo bem Eu entendi É difícil É difícil É difícil É difícil É emocionante E eu lembro Eu lembro exatamente do vídeo Ela senta Ela dá um Primeiro Não, o vídeo do hotel O vídeo do hotel O vídeo dele chegando no hotel Da recepção do hotel Ah, ok Entendi Então no quarto No quarto Ela dá um tapa nele Ele pede pra parar Eu assisti esse vídeo na íntegra Ela dá o segundo Eu assisti esse vídeo na íntegra Aí ele levanta E pede pra tirar Enfim Ela tenta ali Agredi-lo de alguma forma O que eu quero saber de você É que você Naquele vídeo Que você assistiu De dentro do quarto Você acha que ali Ela tentou Armar uma situação E Deixa ele perguntar Não, tá, Felipe Só pra acrescentar a sua pergunta E o que que você quer dizer Com um vídeo Que não foi ao ar Como você tá dizendo Que ninguém viu O que é esse vídeo Do Neymar chegando no hotel Esse vídeo Então, vamos lá Primeiro, Felipe Você acha que houve armação? Acho Você acha então Que houve armação Eu acho que houve armação Da seguinte forma Então presta atenção Não, agora deixa eu concluir a resposta É Houve armação da seguinte forma Aquele vídeo é da segunda noite E não da primeira noite A primeira noite Ela não gravou nada Foi a primeira noite de encontro Se ela quisesse realmente Armar alguma coisa Ela teria preparado algo Pra primeira noite Sério Ele só pode estar de brincadeira Não é possível Porque assim O que garantiria O que garantiria ela Que ela teria outras noites Com o Neymar Nada garantiria isso pra ela Primeiro Na minha cabeça Ela tem a primeira Você tá dizendo Que foi uma armação Pra defesa Pra falar Olha Eu fui abusada Na primeira noite Isso acontece novamente Na segunda E eu postei a imagem É realmente Ela foi abusada Ela saiu daqui do Brasil Foi pra outro país Pra poder ficar com o cara Que ela se declarava Que ela fazia vídeos E foi lá Pra poder jogar videogame Olha só Foi pega de surpresa Então ela provocou a ele Estapeou ele Tacou uma taça nele Acho que você se lembra Desse vídeo O que acontece depois disso Que ninguém sabe né O que acontece depois disso É que ele se levanta Ele pede desculpa pra ela Sim Não mas eu tô falando Porque eu assisti o vídeo O vídeo Ele não tem um minuto e pouco Ele tem sete minutos e pouco Vai lá Fala pra gente coisas inéditas Fala garotão Prova aí O seu argumento E o que acontece depois disso É que depois ele se levanta Ele pede desculpa pra ela Mas ele não fala exatamente Desculpa por ter te estuprado Ele não fala isso né Então ele fala assim Me desculpa Por que tudo está acontecendo né E ele fica realmente Sem entender o que acontece Ele se desculpa pra ela E pergunta o que ela quer Depois de ela chorar Ela descenda no chão Ele tenta lá Levanta ela Aí depois disso Depois dele pedir desculpa Ele pergunta o que você quer Ela fala eu quero ir embora Aí ele pega o celular E manda mensagem pra alguém Faz alguma coisa É isso que acontece Os dois se desculpam E ficam bem depois disso E isso nunca veio à tona Isso nunca ninguém viu Ela estava passando Por alguma situação A chef compém Ela não ia adaptar Por exemplo Ela estava passando Semanas depois Ela estava passando Ela estava passando Por algum problema financeiro Na época Sim na época Ela tinha até Uma ação de despejo No apartamento que ela morava Será que seria Esse o motivo A gente não sabe né É uma dúvida cruel Ela tinha um problema Assim Isso aí ficou muito nítido Ela talvez ali Que viu o Neymar Como talvez o Gente isso são suposições São suposições Isso daí foi Pra acusar o cara Aí acusa né Mas aí quando fala Dela É suposição gente A gente tem que ver isso aí Tem que pensar Ele não foi acusado Foi absolvido Até onde eu sei Um dos advogados dela Talvez o primeiro Se não me engano Ele tentou um acordo Antes de que acontecesse A denúncia E por mais Não houve um acordo Não houve um acordo Ah É E isso aconteceu Aí você pensa comigo né Uma pessoa que foi realmente abusada Ela aceitaria um acordo Ou ela iria querer ver aquela pessoa Enfurnada dentro de uma jaula Apodrecendo Faça apenas essa reflexão De comigo O cara só pode estar de sacanagem né Se alguém faz alguma coisa comigo Ou com a minha família Eu vou querer que essa pessoa Apodreça na cadeia Eu não vou querer receber dinheiro Fazer acordo Ou fazer qualquer tipo de coisa Na minha opinião Se uma mulher sofre um abuso Ela não vai querer ganhar dinheiro do abusador Ela vai querer o cara Apodrecendo na cadeia Isso é uma questão de bom senso E aí o cara vem falar Ah foi o Neymar Que expôs o vídeo É óbvio Era a única forma né De ele não perder a vida dele Nem pública E nem particular E se ele fez isso Mostra mais um indício Que ele não fez nada Ou você acha que um cara Que cometeu o crime Ele vai falar Pode investigar Olha só Toma aqui a prova Foi aqui ó Aqui você vai ver Que eu cometi o ato ilegal Já comenta aqui embaixo A sua opinião A respeito desse caso aqui Assista também Os vídeos que eu separei aqui Pra você assistir Dois vídeos top Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Silva de barro E aí